Rádio França Internacional Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Nos próximos 20 minutos propomos-lhe o Magazine Convidado, bem como o Magazine Artes, mas de seguida fique com o convidado de Lilian Henriquez. Convidado A Comissão do Parlamento Líbio encarregada das eleições presidenciais anunciou hoje o adiamento deste escrutínio sem especificar uma possível nova data. Inicialmente previstas para esta sexta-feira, 24 de dezembro, as presidenciais acabaram por ser canceladas devido a tensões entre os diversos candidatos e a ausência de condições de segurança. Para além de se ter contabilizado um total de 60 candidatos, entre os quais o líder rebelde general Haftar, que controla o leste do país e é acusado de crimes de guerra, também é candidato o filho do coronel Kadhafi, morto em 2011, Saif al-Islam, procurado pelo Tribunal Penal Internacional, o que coloca em questão os critérios que terão prevalecido na validação das candidaturas. Outro possível obstáculo à realização destas eleições terá sido a presença no terreno de tropas estrangeiras, nomeadamente as forças turcas, que apoiam o campo das instituições reconhecidas da Líbia, ou, do outro lado, os mercenários do Grupo Wagner, próximo de Vladimir Putin, que apoiam o marxal Haftar. Ao analisar estes dados, João Henriques, investigador da Universidade Autónoma de Lisboa e vice-presidente do Observatório do Mundo Islâmico, começa por referir-se ao contexto em que foram canceladas as eleições. O que chegou na base desta decisão é que estavam previstas alterações de tipo constitucional, alterações legislativas que não tinham sido devidamente clarificadas. Este processo acabou por se tornar impossível, porque não havia mesmo, depois de algumas consultas, não havia condições. Eu diria que estávamos numa fase de algo nebulosa relativamente àquilo que poderia significar em termos de alterações legislativas. E depois, também, o processo tornou-se pouco claro, quando, numa dada altura, um dos filhos de Coronel Gaddafi, o Saemad Islam, se posicionou como candidato. E, depois de ter sido rejeitado à sua candidatura, inesperadamente, ele foi reintegrado. E isso criou um fortíssimo mal-estar também. Eram candidatos 60 personalidades a estas presidenciais. Como é que isto poderia, alguma vez, ser gerível, dada a situação em que se vive na Líbia neste momento? Apesar de ter havido um grande esforço nos preparatículos, que duraram meses, incluindo várias negociações internacionais, isto acabou por estar a constituir-se num golpe de golpe, num país que vive num barulho da causa, desde 2011. A partir da altura que o Coronel Gaddafi foi destituído, e faz amor. Estas consultas internacionais levaram muito tempo, e aí a intenção era que todos os candidatos foram estruturados por parte da comunidade internacional e tornou, de facto, uma gestão difícil para que houvesse depois uma lista final. Ela foi conseguida, mas, mesmo assim, isto tem a ver também com alguma confrontação política entre muitos dos candidatos. Inicialmente não houve critérios, só que, depois, a partir desse tal escrutínio, feito por parte da comunidade internacional, o número foi drasticamente reduzido. Mas, mesmo assim, subsistem dúvidas, porque há figuras que se posicionaram para estas presidenciais que tinham processos relacionados com atos discriminosos que foram sendo excluídos. Mas ainda é uma lista muito extensa. Portanto, a elegibilidade dos candidatos acabou por ser paralisada devido a grandes disputas que houve entre os candidatos. Aqui em Paris foi organizada uma conferência em que se instava as autoridades líbias a organizarem eleições e, por outro lado, em que se apelavam os intervenientes estrangeiros no terreno líbio a deixarem o país. As Nações Unidas já apelaram para que essas forças fossem afastadas do território, já há vários apelos. Portanto, a falar de forças militares turcas e, por outro lado, também, forças que estão, claramente, a medo do Kremlin, que é o caso do Grupo Wagner. É um grupo de mercenários. E eles não estão a atuar somente na Líbia, como estão a atuar também mais em sul, no continente da Reina. E vão estar durante mais algum tempo. O Kremlin, no caso destas forças milicionárias, sempre ajeitou que eles estejam a soldo da administração russa. O presidente turco, a retirada, ele disse que sim, que vai retirar, mas quando estiveram no rio das condições de segurança para a região. E ele aparece agora, nesta altura, a Erdogan como uma espécie de paladinho da paz. Mas a comunidade internacional vai ter que forçar, em uma das mais, a retirada destas tropas. Porque, enquanto elas se mantiverem no terreno, não vai haver paz, não vai haver diálogo. Isto é um processo demorado, através de pressões, junto do governo de Ankara, para que cedam, mas eles vão ceder só com base em negociações, com base em contrapartidas. O que é que está em jogo para estas potências estrangeiras que estão presentes na Líbia? Poderíamos pensar, por exemplo, que é a questão do petróleo que os atrai? Naturalmente que é a primeira questão. Embora muitos analistas entendam que não é assim, mas pela leitura que é feita e pelo potencial energético que a Líbia tem, é a principal razão. Por outro lado, enquanto for um Estado, agora até considerado mesmo por algumas entidades, um lugar com o Estado, enquanto a Líbia ali, se mantiver com esta instabilidade tão grande, não é só para a Turquia ou para os interesses russos, é também para a parte ocidental. Há outros países no Ocidente e na Europa Ocidental que estão interessados nas potencialidades que a Líbia oferece. Portanto, há duas razões. A primeira, a económica e a segunda, a securitária. E, precisamente, estava a falar em outras potências que estão interessadas na situação da Líbia. Há, nomeadamente, a França, que organizou essa conferência internacional em novembro e tem assumido uma posição algo ambígua. Não se percebe muito bem se está do lado de AFTAR ou das entidades oficiais. Qual é o interesse da França nisto, a seu ver? A França ambiciona em algum regresso ao Médio Oriente ou ao Grande Médio Oriente. No entanto, esta ambiguidade tem que ver não só por divisões dentro do Parlamento francês, mas também porque se aproxima rapidamente um processo eleitoral e os Estados estão a posicionar-se. O Presidente Macron ainda não chegou dentro do seu próprio governo a um consenso. Portanto, ele tem que chegar porque, afinal, a França é um regime semi-presidencialista, portanto, não pode assumir toda a carga decisória para avançar com o processo. Mas a razão é também razões de natureza geoeconómica. E, para finalizar, portanto, são adiadas estas presidenciais? Não há data. A seu ver, o que é que vai acontecer nos próximos tempos? A comunidade internacional, talvez, sob a agir das Nações Unidas, eu digo talvez porque as Nações Unidas muito poucas vezes têm mostrado grande eficácia nas suas iniciativas. claramente tem que haver uma redefinição do que se pretende em termos legislativos para o futuro da Líbia. Tem que haver, nesta altura, uma espécie de caderno de encargos, porque depois terá que haver diálogo entre as partes, terá que haver um patrocínio, terá que haver um conjunto de países que se posicionem para juntar as partes e entrar num processo longo de conversações, para que se aproxime tanto quanto é possível de um consenso aceitável e que reine uma atmosfera pacífica para que sejam de novo ajudadas as eleições. Era João Henriques, investigador da Universidade Autónoma de Lisboa e vice-presidente do Observatório do Mundo Islâmico.